Chamando o herói, repito, chamando o herói, socorro, herói! Quando a insegurança vem no meu quarto a acampar Solto todo o meu poder Desenhar, pintar, bordar Herói! Faço cena Herói! Faço arte Herói! Pinto sete Em todo palco vou fazendo a minha parte Herói! Quando a intolerância vem atropela meu quintal Chamo o poder da dança E tudo vira carnaval Herói! Faço cena Herói! Faço arte Herói! Pinto sete Em todo palco vou fazendo a minha parte Herói! Faço cena! Herói! Faço arte! Herói! Só não deixo de fazer a minha parte Herói! Faço cena! Herói! Faço arte! Herói! Só não deixo de fazer a minha parte Herói! Sou eu! Herói! É você! Herói! Faz o mundo mais bonito pra viver! Herói! Sou eu! Herói! É você! Herói! Faz o mundo mais bonito pra viver! Herói! Quando a ignorância vem se espalhar no meu país Herói! Invoco arte e poesia Herói! Para o mundo mais bonito pra viver! Herói! Eu faço cena! Herói! Eu faço arte! Herói! Eu finto sete Em todo palco vou fazendo a minha parte Herói! É você! Herói! 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 É você! Herói!